Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre o tratamento biológico para a doença de Crohn. Você sabe o que é isso? Vamos dar uma olhada! Eu sou o Dr. Marcelo Werneck, clica aqui para se inscrever no canal se você se interessa por esse e outros assuntos relacionados ao intestino. Então, a doença de Crohn, como eu falei, ela é uma doença inflamatória intestinal. O que isso quer dizer? Que existe uma inflamação, um estado perpetuado de inflamação, de ativação do sistema imune e isso faz com que a região da mucosa intestinal e também da parede intestinal fique inflamada. Para o tratamento da doença de Crohn, a gente tem várias opções que vão desde corticoide, imunossupressores e uma classe mais nova que tem no mercado, que seria a classe dos biológicos. O que são os biológicos? Bem, eles são anticorpos que vão ter alvos específicos no sistema que causa essa inflamação. Então, nós tivemos inicialmente o Infliximab, que foi a primeira medicação liberada nesse sentido, que é um anti-TNF, é um antifator de necrose tumoral. E depois do Infliximab, saiu também o Adalimumab e o Sertolizumab. Os três são anticorpos monoclonais que vão se dirigir a esse TNF, esse fator de necrose tumoral, que é uma das citocinas que mantém a inflamação na doença de Crohn. Uma característica desses medicamentos é que eles são injetáveis, então eles são diferentes daqueles comprimidos que se tomam para tratar a doença. Uma vez que a pessoa toma, tem alguns que são subcutâneos, outros que são venosos, a pessoa toma aquele medicamento, a dose vai depender do estado da doença, da resposta da pessoa. Então, ela vai tomando de tempos em tempos aquelas injeções e aquele anticorpo, ele vai até aquela molécula que ele está dirigido e vai inativar, então impedindo aquela via de inflamação. A resposta com esses medicamentos foi muito boa e hoje em dia ela pode ser usada como primeira linha no tratamento dependendo do tipo de doença de Crohn. Então, em geral, a gente vai começar por esse tratamento nos casos moderados a graves. Então, a doença leve, a gente em geral não vai começar por esse tipo de tratamento. Essas medicações, depois que entram em contato com o organismo, elas podem gerar uma resposta imune também. Então, o organismo produziu um anticorpo anti-anticorpo e com isso inativar o medicamento. Então, por isso que existem essas formas humanizadas, quiméricas, humanas, como o Adalimumab, por exemplo, em que vai causar menos reação. Além dessas medicações que se dirigem ao TNF, existem outras também que vão focar em outros alvos. Então, nós temos o Ustequinumab, que seria anti-P40, que já seria uma outra proteína. Então, para as pessoas que não respondem mais ao anti-TNF, ele seria uma opção. Então, ele não é uma opção já de primeira linha, ele já seria uma medicação de segunda linha. E o que significa isso de se ligar à proteína P40 e tal? A P40 seria uma proteína que está presente em algumas interleucinas. Interleucinas são substâncias presentes no organismo e que têm funções no sistema imunológico. Na presença das interleucinas 12 e 23, algumas células nossas começam a mudar, produzindo células que vão produzir a resposta inflamatória. Então, se a gente tira aquilo, as células não vão chegar naquele estágio. Então, com isso, a gente está tratando essa inflamação crônica. Então, é um novo alvo para a atuação de medicamentos no tratamento da doença de Crohn. Além disso, existe uma outra medicação que é o Vedolizumab. Então, agora a gente já está mudando ainda mais o foco de atuação dessas medicações. A gente está usando a medicação que é anti-integrina, que é uma outra proteína. Ela também é uma medicação de segunda e terceira linha, que seria para os pacientes que perderam a resposta a algum tipo de tratamento. Então, a gente poderia usar nos pacientes que não respondem mais ao anti-TNF, por exemplo. Como segunda linha, ela tem uma taxa de resposta de 41%. Ou seja, pessoas que falharam com outros tratamentos podem ter uma resposta com ela. Então, é uma boa opção para a gente usar em pessoas que já não têm mais resposta. E além desse, uma outra opção que existe seria o Natalizumab. Ele é mais usado para esclerose múltipla. No caso da doença de Crohn, o uso dele já é bem mais limitado. Claro que existem pesquisas, né? Seria uma opção para pacientes que tiveram falhas com outros tratamentos. Uma questão dos biológicos é que eles têm muitos efeitos colaterais que a gente tem que ficar de olho. Então, pacientes que vão começar tratamento, por exemplo, com infliximab, com adalimumab, a gente tem que fazer um teste para tuberculose, por exemplo. Para a gente garantir que a pessoa não tenha uma forma que é ciente da doença que vai reativar. Além disso, algumas dessas medicações tiveram alguns problemas. Por exemplo, desenvolvimento de alguns tipos de neoplasias. Então, a gente tem que usar essas medicações sempre com foco. Identificar quais são os melhores pacientes para usar, para ver se é a melhor opção. Então, muitas vezes eu recebo aqui no canal. Ah, e tal medicamento? Será que não é o meu caso? Pessoas com doenças leves. Então, não seria a indicação desse tipo de tratamento. Seria, então, para as doenças moderadas a graves. Elas induzem a remissão e depois podem ser usadas também como tratamento de manutenção. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus